Após usar as redes sociais para se autoproclamar presidente do Brasil, José de Abreu comentou a repercussão da brincadeira. O ator afirmou que a sátira foi muito bem aceita pelo público e que tem até recebido o apoio das pessoas nas ruas. Você viu, se Mária foi ignorada por Anitta após pedido de ajuda, diz livro David Brasil expõe Anitta de Langerie durante chamada de vídeo MC Guime e se pronuncia após prisão. Por porte de drogas noiva de Zezé de Camargo passa por processo de fertilização, fiquei muito assustado porque é uma repercussão imensa, né, e não para. Em todo lugar que eu vou as pessoas dizem, presidente, posso tirar uma foto. Porque aqui no Rio ninguém tira uma foto com ator. Só turista pede, mas com o presidente está todo mundo tirando foto. Fiquei até assustado, disse ao jornalista Leo Dias. E continuou, é uma coisa gostosa e um amor incrível. As pessoas estão adorando a minha presidência. É só coraçãozinho vermelho na internet, está tudo muito lindo. E é uma coisa de carinho. A sensação que eu tenho é que furou uma bolha em que as pessoas estavam muito tristes. Com essa coisa do Bolsonaro, milicianos, perseguição aos gays, e no carnaval todo mundo mandando ele tomar naquele lugar. No início de março, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que processaria o artista. O veterano, de 72 anos, contou se ficou com medo da retaliação da justiça ou até mesmo dos apoiadores do político, em seu retorno ao Brasil. Houve uma comunicação extra-oficial e me disseram que a Polícia Federal poderia ficar revistando minha mala e a Receita Federal também. E poderiam querer me prender sei lá porque, ou colocar algo na minha mala, afirmou. E relatou um episódio que aconteceu quando aterrissou no país, o fato é, sabe quem estava na porta do avião para me pedir a primeira foto, um policial federal, ele disse, eu adoro você. Você está fazendo uma coisa genial, tira uma foto aqui comigo. Logo em seguida tinham 12 seguranças da Receita Federal para me proteger. Eu falei que só queria ficar em segurança e poderia sair sozinho. Foi incrível, foi um respeito muito legal. José de Abreu é um dos veteranos da telodramaturgia brasileira. Há anos na Globo, o famoso já esteve no elenco de diversas novelas. Dentre elas, Senhora do Destino, em 2004, Avenida Brasil, em 2012, e, Segundo Sol, em 2018. Polêmico, o artista também não ominte suas fortes opiniões políticas nas redes sociais e com muita frequência. Virá assunto entre os internautas, José de Abreu é um dos veteranos da telodramaturgia brasileira. Há anos na Globo, o famoso já esteve no elenco de diversas novelas. Dentre elas, Senhora do Destino, em 2004, Avenida Brasil, em 2012, e, Segundo Sol, em 2018. Polêmico, o artista também não ominte suas fortes opiniões políticas nas redes sociais e com muita frequência. Virá assunto entre os internautas, José de Abreu é um dos veteranos da telodramaturgia brasileira. Há anos na Globo, o famoso já esteve no elenco de diversas novelas. Dentre elas, Senhora do Destino, em 2004, Avenida Brasil, em 2012, e, Segundo Sol, em 2018. Polêmico, o artista também não ominte suas fortes opiniões políticas nas redes sociais e com muita frequência. Virá assunto entre os internautas, José de Abreu é um dos veteranos da telodramaturgia brasileira. Há anos na Globo, o famoso já esteve no elenco de diversas novelas. Dentre elas, Senhora do Destino, em 2004, Avenida Brasil, em 2012, e, Segundo Sol, em 2018. Polêmico, o artista também não ominte suas fortes opiniões políticas nas redes sociais e com muita frequência. Virá assunto entre os internautas, José de Abreu é um dos veteranos da telodramaturgia brasileira. Há anos na Globo, o famoso já esteve no elenco de diversas novelas. Dentre elas, Senhora do Destino, em 2004, Avenida Brasil, em 2012, e, Segundo Sol, em 2018. Polêmico, o artista também não ominte suas fortes opiniões políticas nas redes sociais e com muita frequência. Virá assunto entre os internautas, José de Abreu é um dos veteranos da telodramaturgia brasileira. Há anos na Globo, o famoso já esteve no elenco de diversas novelas. Dentre elas, Senhora do Destino, em 2004, Avenida Brasil, em 2012, e, Segundo Sol, em 2018. Polêmico, o artista também não ominte suas fortes opiniões políticas nas redes sociais e com muita frequência. Virá assunto entre os internautas, José de Abreu é um dos veteranos da telodramaturgia brasileira. Há anos na Globo, o famoso já esteve no elenco de diversas novelas. Dentre elas, Senhora do Destino, em 2004, Avenida Brasil, em 2012, e, Segundo Sol, em 2018. Polêmico, o artista também não ominte suas fortes opiniões políticas nas redes sociais e com muita frequência. Virá assunto entre os internautas, José de Abreu é um dos veteranos da telodramaturgia brasileira. Há anos na Globo, o famoso já esteve no elenco de diversas novelas. Dentre elas, Senhora do Destino, em 2004, Avenida Brasil, em 2012, e, Segundo Sol, em 2018. Polêmico, o artista também não ominte suas fortes opiniões políticas nas redes sociais e com muita frequência. Virá assunto entre os internautas, José de Abreu é um dos veteranos da telodramaturgia brasileira. Há anos na Globo, o famoso já esteve no elenco de diversas novelas. Dentre elas, Senhora do Destino, em 2004, Avenida Brasil, em 2012, e, Segundo Sol, em 2018. Polêmico, o artista também não ominte suas fortes opiniões políticas nas redes sociais e com muita frequência virá assunto entre os internautas. Polêmico, o artista também não ominte suas fortes opiniões políticas nas redes sociais e com muita frequência nas redes sociais.